O Elementor iOS 6 foi um lançamento impressionante. Agora, após 4 meses de seu lançamento, Elementor iOS 6.1 está aqui. Estou usando há cerca de uma semana como meu sistema diário antes de seu lançamento final. O Elementor iOS 6.1 se concentra em melhorias baseadas no feedback que receberam dos usuários sobre algumas das principais mudanças que aconteceram no último lançamento. Além disso, eles adicionaram algumas novas características para a produtividade de escritório também. Começando com as atualizações do App Center. Com o Elementor iOS 6, o Centro de Aplicações incluiu aplicações de desenvolvedores como o Pacotes Flatpak. Embora isso pareça uma boa experiência, reduziu o número de aplicações disponíveis para a instalação. Assim, para melhorar isso, o App Center agora apresenta mais 90 aplicativos de código aberto que devem ajudar a maioria dos usuários. Visualmente, o App Center também recebeu algumas melhorias, como a capacidade de exibir aplicações recentemente atualizadas ou recentemente adicionadas em sua página inicial. Isto deve melhorar a capacidade de descoberta das últimas aplicações disponíveis para instalar no Elementor iOS 6.1. Você também pode notar mudanças sutis nos botões que mostram se o aplicativo é gratuito ou exibe um preço de doação ou preço de compra recomendado para usar o aplicativo. Será necessário um passo extra para ajustar a quantia para zero e proceder com a instalação se você não quiser pagar por ela. No entanto, também deve incentivar o pagamento por uma aplicação útil para os usuários interessados. Está mais fácil diferenciar as aplicações pagas e não curadas do menu de categorias. As aplicações não curadas são aplicações do repositório de terceiros, ou FlatHub. No geral, a experiência de usuário com o App Center melhorou com todas essas várias mudanças sutis. Para começar, eles deixaram de lado a animação de troca de aplicativos para se concentrar na rapidez. Se você tiver usado o Elementor iOS 6, a janela de aplicação é destacada como uma sobreposição na Dock. Em vez disso, quando você pressiona a tecla Alt para alternar entre as aplicações, você só encontrará ícones para as janelas ativa para alternar entre elas. Para quem busca desempenho, isto é uma coisa boa, considerando que agora é menos intrusivo mudar as aplicações. Não apenas isso, eles também têm trabalhado para que as aplicações respeitem as preferências de estilo escuro. Eu já gostava do que eles fizeram com o Elementor iOS 6, então este é um bom progresso. O menu de aplicações também recebeu uma atualização onde você pode procurar por pastas favoritas, fotos, downloads e outras pastas compartilhadas da rede e não se militar apenas a aplicações. Além de todas essas melhorias, você também pode notar mudanças sutis no seletor de aplicações, caixas de diálogo para selecionar um arquivo de um aplicativo e muito mais. Foram feitas várias melhorias no recurso de contas online, nos modos de autenticação e na capacidade de editar contas existentes. O novíssimo aplicativo de correio introduzido na última versão deve agora notificá-lo automaticamente sobre novas mensagens, juntamente com inúmeras outras mudanças. Foram feitas várias melhorias nos aplicativos de tarefas e calendário, para evitar a exclusão acidental de tarefas e a notificação de eventos, respectivamente. O navegador ou web também recebeu uma atualização para permitir que você gerencie os mecanismos de busca a partir do menu de preferências, entre outras mudanças. Várias outras características adicionais e mudanças sutis podem ser encontradas em todo o sistema. Alguns deles que merecem destaque são a adição da pasta de downloads ao aplicativo de manutenção, melhorias no aplicativo de arquivos, melhorias visuais e técnicas nas configurações de tela, configurações de som e opções de atalhos de teclado. E não esquecendo, ele vem com o kernel Linux 5.11. Então, o que você acha do último lançamento do Elementar EOS? Acho que esta é uma grande atualização. Você já testou? Que mudanças você esperava? Diga o que achou nos comentários abaixo. Diga o que achou nos comentários. Legenda Adriana Zanotto